O que é a Umbanda? A Umbanda é uma religião de matriz africana, sendo sincretizada por meio de Zélio Fernandino de Moraes. Em 1908 na região de São Gonçalo no Rio de Janeiro, a palavra Umbanda pertence ao vocabulário quimbundo, de Angola, e quer dizer arte de curar. Dentro da Umbanda existem várias vertentes que apresentam conceitos diferentes entre elas, mas de forma geral a Umbanda tem alguns conceitos universais, como a crença em um Deus único chamado Olorum, a crença nos orixás, a crença na existência de guias e entidades espirituais, a crença na imortalidade da alma, a crença nos antepassados, a crença na reencarnação, e a crença na lei de causa e efeito, na qual o bem é pago com o bem, e o mal é pago com a justiça divina. A prática mediúnica é fundamental para a comunicação entre os espíritos e orixás, com os seres humanos, além disso a Umbanda também se fundamenta na obediência aos ensinamentos básicos dos valores humanos, como a fraternidade, a caridade, e o respeito ao próximo, o pai de santo ou mãe de santo, são chamados de Baba Loreshá, e Aloreshá, e são os líderes espirituais e responsáveis pela organização e condução dos cultos. Os rituais da Umbanda têm como, objetivo evocar os orixás ancestrais, guias e protetores, e os mais conhecidos são, o passe, as oferendas, o descarrego, e o batismo. Vale lembrar que a Umbanda não se utiliza do sacrifício de animais. Os orixás são ancestrais africanos divinizados, os mais conhecidos dentro da Umbanda são, Oxalá, Oxum, Oxóssi, Xangô, Ogum, Obaloaê, Iemanjá, Oia, Oxumaré, Obá, Egunitá, Yansã, Nanã, e Omulu. Além, dos orixás, a Umbanda tem também os espíritos que se enquadram nas seguintes categorias, os caboclos, os pretos velhos, os exus, as pombas giras, os erês, os epilintra, os marinheiros lomarujos, os boiadeiros, os ciganos, e os orientais. E por fim, devido à cristianização, as religiões de matriz africana se tornaram alvos de ataques frequentes de intolerância religiosa. Sous-titrage Société Radio-Canada